Com tantos tipos diferentes de predadores nas florestas da América do Sul, as presas aprenderam que a força dos números é sua melhor chance de sobrevivência. O Sertão do Cerrado é um lugar misterioso. Este terreno revolvido é obra de um pelotão suíno. Uma gangue de bagunceiros que não deixa pedra sobre pedra. Literalmente. Mandíbulas estalando, uma pitada de bravata e um monte de porco. Eles são queixadas. Este focinho pertence a um dos contra-torpedeiros do rebanho. Um grande macho. Mas por aqui ele não dá as cargas. Ela dá. A chefona da máfia não é nenhuma femme fatale. Ela é a mão de ferro desta família e o cérebro por trás da operação. Seu trabalho número um. Não só mandar no marido, mas proteger a família. Bocas famintas devem ser levadas a comida e água imediatamente. Então ela levanta a poeira, arregaça as mangas e vai direto ao ponto. Só que eles não são lefes. Cascos pisoteando causam estragos e deixam devastação em seu rastro. Hora de a mãe-chefe cruzar os braços em um trabalho bem feito. Mas essa é a reviravolta. Como destruir uma casa velha para construir um shopping, a gangue abriu caminho para uma nova comunidade. Uma turma mais para cima se estabelece. Mas nas selvas do norte, há uma criatura cujos atos de destruição são mais difíceis de ver sob uma...